Quando o carteiro passar eu fico chorando Você foi embora e até hoje não voltou Você ficou de me escrever uma cartinha E até hoje nem notícias me mandou As minhas cartas vão e voltam e não te encontram Será possível que você me esqueceu? Ou será que você mudou de cidade? Falo a verdade, eu não posso mais sofrer Quero que escreva para mim se for possível Meu endereço é muito fácil de encontrar Estou morando atualmente num barzinho Aonde bebo esperando por você Quero que escreva para mim se for possível Meu endereço é muito fácil de encontrar Estou morando atualmente num barzinho Aonde bebo esperando por você